Doutora Juliana, vamos falar de salário maternidade na maternidade substitutiva? Na verdade, doutor Ney, a gente já acabou falando sobre isso quando eu falei sobre a disseminação artificial, né? Na verdade, só repetindo rapidamente, nós temos a homóloga e a heteróloga, né? E o que acontece? Se for a mãe substitutiva, mas ela, tá certo? Deu à luz a criança, ela consegue sim o salário maternidade desde que ela tenha em mãos o CNV, ela pode não ter o registro, mas se ela tiver o DNV na mão, ela vai ter direito, é mais ou menos isso. Muito bem. Doutora Milha Simões.